Está bom, está bom Está bom Piava, chegue Piava? Não pode ir Vejo todos dois Cozinhos É bonito Não, 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 não Ele está Vai, vai, vai Vai, vai Vai não machucar Sente aí para tudo, pai Eu acho que ia Vem gravando Aí ia gravando Vai, vai, Banha Minha gente aqui, nós estamos Para comemorar Nós estamos para comemorar aqui o aniversário de Cícero Elinha, 63 anos, minha gente. Vamos comemorar. Oh, seu Cícero. Oh, Cícero Elinha, vem cá, por favor. Isso é um momento de festa. Um momento, minha gente, muito. Um momento muito marcante. É um momento muito marcante aqui, olha. Fez bem decorado o bolo. Quem fez foi dona Quitéria, a filha dele, que fez o bolo. E nós estamos esperando Cícero Elinha chegar. Oh, Cícero, onde é que não está, hein? Vem cá, anda. Maquinho, bolo, minha gente. Olha, eu vou pedir a vocês que botam joinha no meu canal. E a senhora, como é seu nome? É dona Rosa, né? Dona Rosa, mulher de Cícero Elinha. Cadê o aniversariante que não é? Oh, seu Cícero. Olha, venha logo. Em nome de Jesus. Olha ele, olha ele aqui. Meus parabéns, seu Cícero. Olha aqui, 63 anos. Que momento marcante, minha gente. Olha aqui os netos dele. A Nora, olha a Nora. A filha dele, Quitéria. A esposa dele aqui. Quitéria também. A Nora, a outra netinha. E Cícero Elinha e esse daqui. Oh, seu Cícero, me diga uma coisa. Como é que o senhor se sente com a presença tão bonita como foi essa? Uma homenagem muito linda, seu Cícero. Como é que o senhor fala? Fica alguma palavra aí, por favor. Adeus, gente. Tá vendo? Bom, minha gente. Ele, como vai partir o bolo, eu vou encerrar aqui. Que eu pretendo comer do bolo também. Em nome de Jesus, eu vou comer desse nome.